Os gaúchos já estão beneficiados com o milagre da televisão. O primeiro canal de televisão do Estado. Voltamos no tempo há alguns anos. Estamos aqui reunidos para lembrar como tudo aconteceu. As incríveis histórias dos anos de ouro da emissora que embalou a cultura dos gaúchos desde 1959 a 1980. Tempo bom, que saudade. A gente trabalhava muito a pressão, a adrenalina. Aceitei a dirigir um programa que se chamava-se Sempre a Mulher. Três horas diárias, um programa ao vivo. É a oportunidade que nós temos para lembrar que a televisão é feita por pessoas até hoje. Especial TV Piratini, quinta, 10 da noite.